As empresas do setor de carne perderam cerca de 8 bilhões de reais na Bolsa de Valores por causa de irregularidades em frigoríficos. Para completar, União Europeia, China, Coreia do Sul e Chile suspenderam a compra de carne. Hoje, em São Paulo, o presidente Michel Temer tentou minimizar os impactos negativos da investigação. Michel Temer tentou amenizar os danos às exportações de carne do país por conta da operação da Polícia Federal no setor de carnes. Ele se reuniu com cerca de 500 empresários na Câmara Americana de Comércio em São Paulo. 21 empresas e 33 servidores do Ministério da Agricultura são investigados pelo envolvimento num esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular. Diante de empresários, o presidente Michel Temer voltou a falar da operação carne fraca da Polícia Federal que investiga frigoríficos brasileiros. Temer disse que apenas uma parte das empresas e funcionários do Ministério da Agricultura estão sendo investigados. O presidente voltou a assegurar a confiança na carne brasileira. Nós temos aqui 4.850 plantas, mais ou menos, de frigoríficos no Brasil. Ora, só três frigoríficos, três plantas é que foram interditadas. E, além das três, mais 18, 19 serão investigadas. E, ademais disso, convenhamos, o Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem 30 e poucos servidores que estão envolvidos e, portanto, serão investigados. Não significa que já estejam pré-condenados. O presidente defendeu as reformas trabalhista e da Previdência que tramitam no Congresso Nacional e conclamou empresários americanos a investirem no Brasil, citando uma conversa por telefone que teve com o presidente dos Estados Unidos. E nós precisamos, meus senhores e senhoras, de 12 milhões de empregos, ou mais de 12 milhões de empregos, no nosso país. Por isso que queremos incentivá-los a investir. Por isso que, na conversa com o presidente Trump, nós falamos, vamos incentivar as nossas relações comerciais, industriais, porque o nosso objetivo é exatamente o emprego, que é a nossa prioridade número um. E essas medidas fiscais, elas vão direto à raiz da recessão.